Amigos, olha só que top que a Fifine mandou pra mim, cara, o AM8, cara, esse microfone é muito top, a galera que gosta de fazer podcast adora esse microfone. É um microfone moderno, muito melhor do que esse microfone que eu tô falando e você tá escutando agora, porque esse microfone aqui, ele já vem com entrada USB tipo C, ele tem entrada XLR pra ficar mais top ainda, cara, tô muito feliz. Muito obrigado aí a Fifine por ter enviado esse AM8 aqui pra mim. Cara, pra quem quer criar conteúdo no YouTube ou em outra plataforma, mano, eu recomendo demais, a primeira coisa é o microfone, cara. Pra você passar uma boa comunicação para os seus espectadores, você precisa de um microfone de qualidade. Cara, esse microfone, só pra você ter ideia, o Daniel Penin grava vídeo com ele, o canal do Pablo, ele também gosta desse microfone aqui. É um microfone de excelente qualidade e o preço dele é muito baixo, cara. Agora eu vou apresentar o valor desse microfone aqui, você vai ficar de cara. Mas antes, vamos conhecer um pouco esse microfone aqui, que é favorito aí, até mesmo da galera que gosta de fazer podcast, tá? Por quê? Esse aqui é um microfone dinâmico, cara. Ele é muito top, porque quando você tá atrás dele, você não consegue passar muito som, então ele não capta muito som externo. Isso é excelente se você mora em um local assim como eu, que tem muito barulho de criança, cachorro, gato, papagaio. Se você tem esse problema de barulho, cara, que interrompe suas gravações, esse aqui é o microfone recomendado pra você, tá? Esse microfone aqui, ele demorou cerca de 15 dias pra chegar direto do AliExpress. Então, essa aqui é a caixinha dele, que tem várias informações sobre esse microfone. Desse lado a gente tem a logo, a M8. Aqui atrás a gente tem mais imagens do microfone, ainda bem que a estrutura dele interna é muito boa, porque os correios, né, parece que manda o microfone chutando, né, as caixas do microfone, coitado. Eu gosto muito de guardar a caixinha, essa aqui ela vê um pouco machucada aqui no canto. Dentro da caixa dele a gente tem o manual, a gente tem esse suporte aqui que é muito top. É o primeiro microfone que eu vejo que vem com suporte pra você colocar ele. Eu uso aqui um braço articulado, mas se caso eu não tivesse, eu ia estar muito feliz, porque ele já vem com esse suporte aqui, com essa base emborrachada. Isso aqui, eu acredito que parece muito de metal, cara, porque é bem pesadinho. Esse aqui é o nosso novo microfone. Ele é um microfone dinâmico, tem vários botões aqui. Tem até um botão sensível ao toque aqui, que a minha câmera não deixa ver esse botão direito. Temos a base dele e um cabo USB tipo C bem grande, tá, que é da própria Fifine. É um microfone bem pesadinho, tá, cara? Toda a base dele aqui é bem reforçada. Ele tem um controle aqui também, né, pra gente mutar. Atrás dele a gente tem a entrada aqui, cara, a XLR. A gente tem a entrada USB tipo C. A gente tem uma entrada pra fone de ouvido, que é bastante utilizada aí pela galera que gosta de fazer podcast, pra você fazer um monitoramento do seu áudio. É um microfone muito completo, um microfone de excelente qualidade. A gente tem a luz RGB aqui também. Esse material dele, eu sinto que é muito parecido com o do controle do Xbox, tá, a textura dele. Eu acredito que é o mesmo tipo de plástico. É um plástico bem resistente. Eu até pesquisei na internet, eu achava que tinha um revestimento de metal aqui, mas eu acho que é um plástico mesmo, tá. É bem um plástico com a qualidade muito boa quando você pega nele. Ele tem esse suporte aqui de metal. Não tá dando pra gente ver direito, porque minha câmera é terrível, cara. Mas ele tem um controle aqui dos RGB, tá, onde a gente pode mudar as cores do RGB, pode desligar ele. Fica muito bonito e aumenta mais ainda o FPS, tá. A gente tem um controle do microfone aqui, onde você pode aumentar ou diminuir a intensidade do microfone. Você tem um volume aqui do seu retorno, onde você pode controlar o volume que você está escutando sua voz. Mas eu, sinceramente, eu não consigo falar e escutar minha voz ao mesmo tempo. Eu dou uma bugada, sabe. E aqui do lado de trás, mano, essa tecnologia aqui, ela tá salvando demais. Porque só de você encostar o dedo aqui, você muta o microfone, você clica de novo e você consegue falar de boa. Isso é muito bom, porque aqui em casa é direto. Quando o pessoal entra aqui no meu quarto do nada e eu tô gravando algum vídeo ou fazendo alguma live, alguém quer passar um recado. Ou quando eu tô gripado, né, também eu tenho que mutar aqui pro pessoal não ficar escutando, né. Isso é muito bom, porque você não precisa ficar colocando teclas de atalho no seu teclado. Ou essas configurações aqui também, você não precisa ficar mexendo no painel de controle do Windows, depois vai lá na sensibilidade do microfone. Aqui mesmo você regula isso. E pra quem faz podcast, mano, essa tecnologia aqui de você ter um retorno pra você escutar a sua voz, isso aqui é excelente. É uma coisa que muitos pedem e tem que ter pra quem faz podcast. Cara, e o melhor, ele é um microfone dinâmico, cara. Então hoje tá na moda, né, utilizar microfone dinâmico, porque ele não capta muito ruído externo e a qualidade de áudio fica muito boa. Sem contar que as frequências de áudio desse microfone aqui tem um grave muito bom, cara. Dá uma encorpada muito boa na sua voz. Tanto é que eu tive que abaixar um pouco grave, porque o pessoal tava falando que eu tava com voz de locutor. E o apelido dele na nossa live é Caixa de Leite, tá? Porque ele tem esse design quadrado. Mas, mano, olha só que bonito que ele fica, cara. Imagina você colocar de cabeça pra baixo lá, fica parecendo que você tá num podcast. É top demais, cara, o designer dele. Tem um preto também, tá? Eu pedi um branco porque eu achei muito mais legal e fica bonito, cara, no setup. E com o RGB brilhando aqui fica muito da hora, mano. Cara, olha só que top, mano. Ô, o bicho é bonito, viu, velho? E a qualidade dele é top pra caramba, velho. Obrigado, Fifine. Agora você tá escutando a minha voz pelo Fifine M8, enquanto você vê esse lindo RGB aí que você pode mudar. Não tenho pontos negativos a respeito desse microfone. É um microfone bem completo. Só faltou agora o braço articulado aí da Fifine, né? Poderia mandar pra gente aí também, né, Fifine? Muca, eu quero fazer vídeos de notícias. Muca, eu quero falar enquanto rola uma gameplay. Cara, esse microfone aqui, a qualidade dele é muito boa, mano. E o preço dele, cara, pelo amor de Deus. Cara, olha só, a Fifine disponibilizou pra mim o link deles, tá? Da loja oficial aqui pra você conhecer todos os produtos da Fifine. E a Fifine disponibilizou também o link do AliExpress desse produto aqui, que tem vídeo no YouTube mostrando ele por até 400 reais. Ele tá 260 aqui e tem seguidor do nosso canal que pagou 230 reais nesse produto. Eu não esperava um preço tão baixo. Ele é abaixo dos 50 dólares na maioria das vezes que você vai pesquisar. E com esse nível de qualidade. É um produto sensacional, cara. Esse aqui é meu microfone agora. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.